Salve, salve suas lindinhas mais conhecidas como os cabecinha de carrapato do Samsung Galaxy A01 ou do Samsung Galaxy A01 Core Tudo suave, tudo na paz, comigo tá tudo de boa na Lagoa, um feliz carnaval aí pra todo mundo Que papai do céu abençoe cada um de vocês, um ótimo início de semana, veemária Mas já chegou insano demais, e tropa, você filho da pé, que tá assistindo esse conteúdo aqui de sensibilidade e DPI Seja pro seu Galaxy A01 ou pro seu Galaxy A01 Core, você precisa tá assistindo esse conteúdo até o final Porque se você chegou até aqui, homem do céu, é porque você tá dando só peito, né? Tá dando o famoso amarelo, a famosa sensibilidade do maracujá Então relaxa, relaxa que o Major Playgamer chegou pra tá solucionando o seu problema Ajudando cada um de vocês com toda a configuração completa e atualizada Então nem vou enrolar muito suas lendas, sem milonga, vem comigo tropa Vamos lá tropinha, cabeça de Nubropelão Abrindo aí as configurações do seu Galaxy A01 ou do seu Galaxy A01 Core E vocês vão vir aqui nas opções do desenvolvedor e eu vou tá revelando duas opções de DPI pra você tá testando e treinando Primeira opção, famosa DPI 822, beleza? E a segunda opção, DPI 800, isso mesmo tropa Duas configurações de DPI pra você tá testando e treinando no seu Galaxy A01 822 ou 800 Já vai tirando o print e já vai anotando pra você tá testando e treinando aí com o decorrer da semana Essas duas configurações no seu Galaxy A01, beleza? Agora vamos partir pras configurações adicionais pra melhorar a questão do desempenho Essas três animações aqui ó, de janela, transição, duração, todas elas vocês podem deixar desligadas Esse aí não tem utilidade nenhuma e vai melhorar o desempenho evitando queda no FPS Limite de processamento em segundo plano, tropa Quando vocês forem jogar, aqui tá sem processos em segundo plano porque eu tô gravando Mas quando for jogar deixa no máximo dois ou três processos Que fica bacana pra limitar a quantidade de aplicativos, programas que vai ficar aberto Enquanto você joga em segundo plano, beleza? Configuração de idioma e entrada, velocidade do ponteiro, joga tudo pro rápido E o botão principal do mouse seleciona o botão esquerdo como vocês puderam ver Tropa, aqui nas configurações de acessibilidade e melhorias de visibilidade Vocês vão tá ativando essas duas opções Remover animações e ponteiro mouse Se tiver desativado, ativa, beleza? Quando for jogar também o tamanho da fonte, beleza? Pode deixar no mínimo Agora vocês vão vir aqui em interação e habilidade manual O atraso do manter pressionado vocês vão deixar no mínimo, beleza? No curto E clica após o ponteiro parar, ativa e deixa, traz extremamente curto, 200ms Isso é os cabeça de zero, tropa Antes de tá soltando pra vocês aí a sensibilidade atualizada do seu Galaxy A01 Ou do seu Galaxy A01 Core Que vocês vão tá testando e treinando Pro vídeo vão ficar completo, rapidão, nem vão enrolar muito Eu só quero vir aqui e convidar você, filho da pé Que é novo, sua primeira vez aqui assistindo o vídeo do canal Major Play Game É uma primeira satisfação ter você aqui, né? E tropa, não fica de fora Vem fazer parte aqui da tropa capuda do canal Major Play Game Que joga no Galaxy A01 ou no Galaxy A01 Core A gente acabou de chegar aí a marca de 220 mil inscritos aqui no canal Major Play Game É 220 mil capudo E tô com a meta até o final do ano 300 mil inscritos 300 mil capudo Então, se você é novo, já clica no botão de inscreva-se Vem fazer parte que é de graça, você não paga nada E se você gosta dos vídeos de sensibilidade e DPI Tá curtindo esse vídeozão aqui Deixa bastante like, beleza? Não se esquece Quanto mais like vocês deixam, mais o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas E mais configurações atualizadas eu continuo trazendo pra esses dois telefones Beleza? Suas neninhas capudas, então vem comigo Já tá aí na tela a sensibilidade que vocês vão estar testando e treinando no seu Galaxy A01 Ou no seu Galaxy A01 Core Depois dessa nova atualização do Free Fire Tropa É o seguinte Vocês podem estar escolhendo alguma das duas DPI Que eu soltei lá no início do vídeo, beleza? Entra no Free Fire e pode estar configurando essa sensibilidade que eu preparei A geral na 96 Ponto vermelho na 90 Mira 2x na 92 E a mira 4x na 95 A WM, olhadinha Deixei tudo no zero Mas lembrando Essas duas opções vocês vão regular da sua maneira individual de cada jogador Se você utiliza a WM no 30 Olhadinha no 80 50, enfim Pode configurar da sua maneira, beleza? E Tropa Uma segunda opção Que eu sempre recomendo também pra vocês Se você não curtir essa sensibilidade Uma segunda opção é Você começa colocando a sensibilidade Tudo no 100 Escolha alguma das duas DPI E vai regulando a sua sensibilidade Por conta própria Eu sempre aconselho geral Ir regulando, né? Abaixando a sensibilidade De dois em dois Até você encontrar o ponto ideal Da sua sensibilidade Pro seu Galaxy A01 Ou pro seu Galaxy A01 Core, beleza? Suas lindinhas capudas É uma segunda opção aí Pra você estar testando E treinando Tropa O tamanho do botão de tiro Pro vídeos vão ficar completos Sem muita enrolação Tamanho do botão de tiro 50, beleza? Qualquer dúvida O link do meu Instagram Tá na descrição Desse vídeo aqui Arroba MajorPlayGamer Me segue lá Tá aí Configuração completa É atualizada Espero que vocês tenham curtido Tamo junto Valeu